Bom dia Zé Paulo. Bom dia. Tamo aqui que hoje o trabalho vai ser na sua cebolinha. Eu já tô ouvindo bater um papo com o Zé Paulo desde lá de trás. Ele tava me contando o que que tem na bomba aí Zé Paulo. Que tem a falon e o selecto. A falon é pro mato e o selecto é pro capim. Pro mato e pro capim. Isso daí você aplica só na cebolinha? Ou aplica no coentro e outras coisas também? Pode aplicar no coentro, na salsa, que é o que eu saiba é nisso. É. Outra pergunta, vamos lá. Pode ir trabalhando aí Zé Paulo que a gente vai te seguindo. Você usa que tipo de mata-mato na sua cebolinha Zé Paulo? Só esse aí, só esse afalon e esse selecto aí ou tem outros tipos? Não, tem o fluminzinho. O fluminzinho é o melhor. O fluminzinho mata mesmo. Fluminzinho é melhor do que esse que o senhor tá usando? É melhor do que esse. Não sobra nada do mato. Boa. Zé Paulo, vamos falar com o pessoal aqui que a gente tava meio marcando aí pra gente comprar um fluminzinho e usar aqui na roça. Porque o Zé Paulo tem bastante plantação de cebolinha. Eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo o tanto de cebolinha que ele tem plantado aqui. E vamos usar esse fluminzinho aí. Quem se interessar pelo fluminzinho, procura nós aí. Tem o meu contato na descrição. Fala com nós, a gente dá um jeito de mandar pro pessoal aí. Por que, Zé Paulo, que o fluminzinho é melhor que o afalon? Você tem assim uma resposta pra isso? Ah, não tem. Eu sei que... É científica não, né? É. Eu sei que eu passar uns 10 anos e resolve mesmo. Resolve mesmo. O fluminzinho ele já começou a matar no mesmo dia, né? Se eu passar hoje, final de tarde eu venho aqui e o mato já tá morrendo. Zé Paulo, qualquer tipo de mato? A maioria. A maioria? A maioria. Por exemplo, aqui ó, tá vendo? Esse matinho aqui vai ficar só a terra preta. Aqui? No fluminzinho, né? No fluminzinho. No fluminzinho você já falou, começa a fazer efeito no mesmo dia. Então ó, vamos fazer o teste. O afalon ele já demora uns 3, 4 dias. É. Depende da dosagem. É. Vamos lá falar sobre essa dosagem aí, Zé Paulo. Que dosagem o senhor usa? Aqui eu tô usando 30 para o de afalon. Mas pode usar um pouco mais como é cebolinha, né? É. Na salsa e no quinto que eu uso menos. Já média de 25 a 30. É. Na salsa eu uso no quinto de 25 a 30. É. Na cebolinha de 30 a 40. Isso, pode passar. 50. Certo. E o fluminzinho? O fluminzinho é 5 ml. 5 ml só? 5, é. 5 gramas, não sei lá como é que... É. Tem a medidinha lá, né? É o copinho cheio? É, não dá o copinho cheio. Tem uns funilzinhos que... Aquele é o ideal para medir o fluminzinho, né? É. É um funilzinho. Esse daqui que eu uso é normal. É de 50 ml. Mas tem o próprio para usar ele. O fluminzinho o senhor gasta menos, então? Ah, o fluminzinho é economia de 80%. Um litro de fluminzinho, para você dura quanto tempo? É, como eu tenho muita cebola e se for para usar em todos, né? Sim. Vai eu durar aí uns dois meses, três meses. Eu tenho muita cebola. Quantos canteiros de cebola, mais ou menos, assim, para durar uns três meses? Ah, é... Dá para eu fazer umas duas plantas, né? De 600 canteiros, vamos dizer aí, assim. Diz para mais, né? A medida é pouca. Olha que maravilha. Então, bora fazer o teste do fluminzinho. Só que, vamos fazer esse esquema a partir da outra segunda-feira. Daqui a oito, né? Hoje é quarta-feira. Quarta que vem, quinta, na sexta, a gente passa na loja, compra a partir de segunda-feira e começa a usar o produto. Vamos fechar isso com o pessoal aí? Vamos! Aqui é a salsa, Zé Paulo. É, aqui é a salsa. O mesmo que você usou na cebola e está usando na salsa. Isso. A tosagem é a mesma, Zé Paulo. A tosagem é a mesma, porque o meu acabou aí, eu estou usando pouco. Só que aqui eu estou usando na que eu cortei, né? Essa daqui eu já estou coelhando, aí eu não vou arriscar, porque pode ser que dê uma queimada, né? Como ela já está grandona, aí eu não vou arriscar. Ah, entendi. Então você jogou só no que colheu. É, só onde eu colhei essa semana. Ah, certo. Porque já tem uns matinhos, já mata. Se você for jogar nessa grande aqui, Zé Paulo, tem que ser uma dosagem menor? Menor, né? Bem menor. E não vai funcionar, porque ela já está grandona e o mato está escondido embaixo. Nem chega no mato, né? É, aí eu não vou nem arriscar. Então vamos lá. Um alerta para o pessoal, for jogar na salsa grande, não joga. Não vai chegar no mato. Creio que o pessoal já deve saber também. Fez o primeiro corte, chega com o Afalon aqui, ó. Para tirar todo esse capim intruso aqui. Ó. Aqui as canteirinhas de cebolinha. Posso chamar de meu, Zé Paulo? Pode. Ó, esse aqui. Você acabou de um peso quadrado. Esse aqui é o meu canteiro de cebolinha. Só que agora ela está com o pendão, está com a cabeça, tá vendo? É a cebolinha da raiz vermelha. Só que essa é da raiz vermelha da fina. Logo, logo, quando esse pendão aqui parar, eu vou ter dela para vocês, tá bom? Se interessou, sabe onde chamar? Vem com nós. Ó como ela entorcerá bem, ó. E tem dois meses de plantado. Com o pendão, ela entorcerou bem, está vendo? Vai pegar para você aí, na sua roça. Um fecho desse aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze muda de duas. Se for plantar de uma, você pode dobrar aí. Mas de duas é bem mais rápido. Rapaz, ela entorcerá bem mesmo, Zé Paulo. Não, entorcerá bem rápido, ó, estou vendo. Tu plantou quantas? Quatorze ali. De duas, de duas. De duas não fecho, olha aí. Ah, não, até eu estou impressionado agora, hein. É mesmo, porque o cebolinha vai render bastante. Pera, velho, está olhando dali. E aqui o senhor plantou o coentro no meio dela? É, para aproveitar a terra, né? Ah, boa, Zé Paulo. Tem que procurar aproveitar. E na época eu estava sem terra e... Isso daqui é o do Vesvão, né? Falei, ó, velho, planta lá para nós, lá, porque... Ninguém tinha plantado na regiãozinha dos vizinhos aqui, né? Falei, é certeza. Aí acabou que deu certo mesmo. Ninguém está tendo coentro agora. Aí, ó. E já está colhendo, né, Zé Paulo? Porque está grão, está pouco. Já, já está colhendo de lá para cá. Olha aí, que beleza. Aqui está toda a roça dele, ó. Vamos dar um giro por aqui para ver os canteirinhos de cebolinha. A dosagem foi pouca. Estou vendo aqui o canteiro do Zé Paulo limpinho e me falou que passou o dual aqui. Dual aqui é... Pode passar assim que planta. É para o mato não vir. Como eu passei a dosagem fraca, ainda saiu alguns matos, mas... Passando a dosagem forte, vai vir só a cebola. É, a dosagem forte, o senhor fala, é quantos ml? Já vamos deixar isso. Com uns quatro copinhas de cinquenta, duzentas ml. Quatro copinhas de cinquenta, duzentas ml. Mas aí tem que ser assim que plantou. Isso, assim que plantou. Certo. E faz quanto tempo, Zé Paulo, que o senhor plantou aqui? Aqui tem três semanas. Três semanas está em pézinho, né? Três semanas, está bem adiantadinho. Ó, e o canteirinho limpinho é outra coisa, senhor. É, fica bonito. É, rapaz. Que qualidade é essa? É a fina de roça mesmo, né? Não, essa é a da grossa. É a da grossa? É porque ela está vindo meio esquisita, mas ela vai engrossar bem. Olha aí. Vamos ficar de olho. Aqui está os canteirinhos feitos da roça dele. E logo ali, ó, quero mostrar para vocês os canteiros de cebolinha que ele tem aqui, ó. Tem bastante cebolinha. Canteiro feito aqui, que com certeza vai plantar cebolinha. E daqui, vou plaquear a valeta, até o fim da roça lá, ó. É tudo cebolinha dele. Valeu para você, querido. Planta bastante cebolinha. E eu vou ficando por aqui. Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o Agra Nosso. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Estamos aqui, ó, na roça. Valeu, gente. Se interessou pelo Fluminzinho aí, me procura. Está na descrição o nosso contato. A partir de quarta-feira que vem, quinta-feira que vem, já vamos ter Fluminzinho para enviar para vocês aí. Tá bom? Estamos juntos. Ó, aqui no finalzinho da roça ele montou. Com quinta. Quinta tem hora que dá preço, tem hora que não dá preço. O negócio vai, oscila bastante aqui. É uma espécie de bolsa de valores da roça. Ó, estamos juntos.